Você tá deixando meu coração Louco de paixão Essa atenção que você dá Atrasa a maldição Isso me deixa mal Comprar-te e pra mim não Eu não ajo por emoção Afasta-te, vaza É melhor pararmos por aqui O que não é normal eu aceitar Que você me deixa louca É algo natural, não tem como navegar Baby, você me deixa louca Não adianta Você tem que estar disfarçado Quando o amor está no ar É alguém que sabe o mar Que diz bem Não adianta Você tem que estar ignorado Quando o amor está no ar É alguém que sabe o mar Que diz bem Quando mesmo eu tenho no céu Vira azul, azul Quando me descordenas Meu oeste a viver Azul, azul Isso me deixa mal Comprar-te e pra mim não Eu não ajo por emoção Afasta-te, vaza É melhor pararmos por aqui O que não é normal eu aceitar Que você me deixa louca É algo natural, não tem como navegar Baby, você me deixa louca Não adianta Você tem que estar disfarçado Quando o amor está no ar É alguém que sabe o mar Que diz bem Não adianta Você tem que estar ignorado Quando o amor está no ar É alguém que sabe o mar Que diz bem Que diz bem Não adianta, você tenta disfarçar Quando o amor está no ar, é alguém que sabe amar E diz bem, não adianta, você tenta ignorar Quando o amor está no ar, é alguém que sabe amar E diz bem